Salve rapaz do meu canal, Filmeza Total, então mano, antes de começar o vídeo, inscrevam no meu canal, ativam notificações e deixam o like, Filmeza mano, rapaziada, que esse ano seja um ano repleto de saúde, Filmeza mano, que esse ano seja um ano maravilhoso, Filmeza, como vocês estão vendo aí ó, tô com um cenário novo, diferente né mano, na verdade, aqui vai ser meu estúdio né parceiro, aqui eu vou fazer várias fitas diferentes aqui né mano, vou botar uma cústica, várias fitas, então esse ano promete viu rapaziada, de estúdio novo, estúdio maior, entendeu? Mais grande né mano, e só investir no progresso, tá ligado? E vamos que vamos rapaziada, vocês estão vendo aí ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, aí ó, espuma cústica tá ligado? Eu vou encher aqui, Filmeza rapaz, eu vou encher de espuma cústica aqui né mano, então rapaziada, antes de começar o vídeo, inscrevam no canal, ativam notificações e deixam o like, Filmeza mano, vamos reager esse vídeo aqui mano, que o Brau canta de cadeira de rodas, não sei se vocês já viram já aqui, Que o Brau falou num, no podpá, que tem uma vez que ele cantou de cadeira de rodas e os caras achou que ele tinha sido baleado né mano, vamos reager esse vídeo aí, vamos lá, vamos que vamos, eu vou deixar o vídeo rolando aí, Filmeza rapaz, aí no final, eu comento, Filmeza? Vamos lá. Filmeza rapaz Filmeza rapaz Filmeza rapaz Filmeza rapaz Hoje mora vivo, é uma batalha, isso é Se eu não compreender mais, se eu não fosse Espeto, cheia por tudo de mim Arrancava minha pele, minha vida que enfia E o que me fez um bravo, o que já me deu pra pôr de mim Vida sempre quente, quando você sofrer Digo que eu me perdi Se eu vacino, eu vou me amada O que você fizer, aqui mesmo, eu vou me amada Contei que não vá pro povo, possui o quanto nossa missão A purificada é isso, como a geralidade O que você fez, aqui mesmo, eu vou me amada E a gente tem que fazer, aqui mesmo, eu vou me amada Eu vou me amada, e se eu não sei o que a cadeia Nós vamos mudar, o sistema é a causa Nós vamos mudar, o sistema é a causa Nós vamos mudar, e a chamada a violência A chamada violência, e na real O nosso abrigo, eu me sinto, o que eu me descoce O que é que eu te importo? E daquele que se choro, eu vou te invadir É o que eu me parto É o que eu te parto É o que eu te parto É o que eu te parto Isso tudo não é verdade, mas eu tenho a voz de ninguém Esse é o meu lugar, mas eu quero Deus assim Eu não tenho todos os pedidos, mas me trago de mim Pode vir agora, eu digo hoje, qualquer coisa A sociedade está noção de fazer, igual é que eu perigo Deixar a trocaver, nós somos todos nós Se acharmos, somos nós, somos a família de rei Não, 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 não. Não, 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 não Não faz mais nada, é porque vai ter em vão Só porque você faz parte daquele que coloca o paladinho A vida de muitas pessoas, vocês estão tão ruim Acha que só viu, não faz o que eu tenho Mas é com muitos que saem, é assim como você Não faz mais nada, é porque vai ter em vão E vamos ver que você tem, seu recorde com uma missão em desprejo Tentando os argumentos pra matar o sentido de poder Dois entusiasmo, do índice e do índice e do índice O círculo desejoso sustenta que você mais partida Sobre o último e doloroso, será ser inquilado Toalentário, os liderado margem rádio Toalentário, você vai saber, cê tira a fé O outro lado de uma vida em São Paulo O que é isso? 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 O que é isso?